Ah, os milionários. Tem alguma coisa de valor no porta-luva? Bom, vai se preparando, porque você pode ser um deles. Chegou a nota do milhão da Prefeitura de São Paulo. Pedindo nota fiscal em prestadores de serviços, você concorre a um milhão de reais. Todo mês, nota do milhão. Pede que vale.